Gente linda, vamos começar. Eu vou pegar essa paleta, vou começar com essa paleta, que é a Naked Smoke. Essa é a cor marrom, marrom mais fechado, o nome da sombra é Whisky. Eu já tô com a minha sobrancelha feita e passei corretivo na minha pálpebra, pra ficar neutralizada a cor, tá? Eu vou esfumar com esse pincel mais fofinho, esse pincel da Candice Berenice, mas vocês também podem usar o que vocês tiverem. A marca de sombra que vocês tiverem. Eu vou vir com a paleta também, não, essa é da Urban Decay, é a Whisky, tá? Eu vou pegar a cor Gash, é um tom de vermelho terroso, meio acetinado. Eu vou passar em toda a minha pálpebra, até chegar no tom que eu quero. Agora eu vou pegar o corretivo da MAC, eu vou marcar ali o meu côncavo, e vou delimitar até onde eu quero que fica, né? A minha outra cor de sombra. E vou dar batidinhas com a esponja. Aí eu venho com a mesma paleta da Urban Decay. Peguei a cor Gold Mine, essa cor é um dourado, é um dourado fechado, porém cintilante, tá? Aí eu vou passar na onde eu passei o meu corretivo pra ela sobressair. Aí você escolhe um pincel de precisão e vai dando a palpadinha nela. Agora a gente vai de novo pegar a sombra Gash da paleta, que é o avermelhado, e vamos esfumar pra fazer a transição entre as duas cores. Pessoal, não tem problema se ficar tudo borrocado, porque no final tudo se resolve. E pode usar a paleta que você vai achar melhor, tá bom? Aí vai fazendo a transição das sombras. Feito isso, a gente vai vir com uma colinha, gente, essa cola é pra glitter, é colinha de glitter. Você passa em cima da sombra dourada, que é a Gold Mine, e aí eu vou pegar um pincelzinho de precisão e vou vir com a... esse glitter meu, o nome dessa marca é Cigana, é uma sombra asa de borboleta, gente, mas é mais um glitter, vocês vão ver aí, que ele é bem glitterinado, não dá pra usar só como sombra, tem que ter uma base por baixo, tá? Aí vou aplicando pra ele ficar bem coladinho. Agora nós vamos com essa caneta delineadora da Maybelline, você pode usar qualquer uma que você tiver na sua casa. Não precisa ser o mesmo produto meu, afirmando mais uma vez, não precisa ser o mesmo produto. Você pode passar o que você quiser. Limpo toda a base que caiu o glitter e bora pra base. A base eu vou usar essa da Tracta, a minha cor é a 05, tá? Eu vou usar essa base, o meu pincel é o Kabuki da Marissa Ad, eu vou passar com ele toda a minha base no meu rosto, depois eu vou vir com a esponjinha pra deixar sem linhas marcadas, eu vou passar em todo o rosto. Eu tô usando essa base por causa que ela tem uma ótima cobertura, mas você também pode usar a base que você quiser, tá? A paleta, a base, tudo que você quiser fazer de diferente você pode estar usando. Não precisa ser especificamente os mesmos produtos, tá? Mas sempre tem uma paletinha que tem o vermelho, o marrom, você pode usar também. Aí eu tô tirando, né, as marcas da... Agora eu vou vir com o corretivo, esse corretivo meu é da Maybelline, tá? Eu vou passar nele, fazer um triângulo nas minhas olheiras aí pra dar uma iluminada. Gente, esse corretivo é ótimo, mas também o corretivo que vocês gostam que fica pra deixar bem iluminada essa parte do seu rosto, né? Aí batidinha também com a esponja, a esponja. Gente, depois vocês vêm arrumando todos os cantinhos que ficou borrado, sem a base, sem o corretivo, arruma tudo. Deixa a base bem uniforme na pele, o corretivo também, tá? Eu gosto de passar um pouquinho na boca e sempre eu passo a base também na boca. Agora eu vou vir com esses dois contornos que eu uso, que é o pó compacto, que é o da Max Love, eu uso o 05 e também uso o da, quem disse, Berenice, que é a sombra marrone, tá? Aí eu misturo os dois, que é um tom quente e um tom frio, pra fazer o contorno e vou esfumando aí, olha. Eu faço em todo o meu rosto o contorno com esses dois produtinhos. Vocês também podem usar o qual que achar melhor. Esfumo, esfumo, pego um pincel de precisão e vou esfumando. Aí depois eu vou fazer também o contorno no nariz. Sempre, gente, vocês param e dão uma olhadinha na pele, porque às vezes fica falhado. Por isso que eu não ligo, às vezes, de fazer na minha orelha. Por caso que eu contorno todo em volta do meu rosto. Eu tenho um queixo um pouco mais alargado, então eu contorno ele com o tom escuro. Em volta da orelha eu contorno todo o meu rosto. Aí eu tô contornando o nariz. Depois a gente vamos vir com um pó. Um pó pra selar essa área do rosto. Eu não selo muito todo o rosto, mas eu sempre passo um pó na parte da olheira, um pouquinho embaixo do corretivo. E eu venho com essas esponjinhas assim, que elas são ótimas de precisão. O pó é o pó com papo Kito da Vult, é o 04, que eu uso pra fazer isso. É parecido o pó banana, mas tem várias marcas que tem esses pós que são meio amarelinhos. E pro meu tom de pele, esse pó, ele fica maravilhoso. Aí eu tô dando mais uma espumada no meu... Na minha sombra. E aí tô misturando todo o pó. Você pode misturar pra não ficar marcado, sabe? Pra não deixar nada marcado. Bom, agora, people, vamos lá pro próximo passo. Eu vou passar na parte inferior dos olhos a mesma sombra que eu passei em cima. Então, eu vou fazer isso com o estourado e vou fazer com o avermelhado também, tá? Pra dar uma continuidade no olhar. Vocês também podem fazer. Se não quiser, pode passar um lápis preto ou um lápis branco, que fica também super legal. Próximo passo, eu vou vir com essa paleta linda, 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 que é da Ruby Rose. Essa paleta é a Shake Glow. Eu vou pegar o Blush Revolution que eles têm e vou passar um pouco, só um pouquinho, nas minhas bochechas pra dar uma coradinha. Eu não gosto muito de blush. Eu prefiro o iluminador direto, mas eu vou passar. Vou pegar a outra paleta, Shake Play, e vou na cor Borrou, que é um iluminador e um blanche, tudo misturado, porque ele é mais pro arrosado. Vocês vão ver que minha bochecha vai ficar toda rosinha, mas calma que depois tudo se resolve. Bom, aí eu vou fazer isso usando o pincel Leque. Aí eu passo até do ladinho pra ficar tudo iluminado. E agora eu vou vir com esse batom da Latica. E esse, gente, é um lápis de contorno da Maybelline. Ele é um tom meio avermelhado pro marrom, tá? E esse é o batom da Latica, cor 34. Esse batom, ele é lindo, ele é nude. Eu misturo assim, porque eu acho bonito o efeito que fica. Eu passo o lápis até um pouco dentro dos meus lápis. Deixa ele bem contornadinho. Eu acho que nessa maquiagem, o nude, a cor nude, ela fica bem melhor do que uma cor escura, mas vai de gosto. Bora pra usar o iluminador da MAC. Eu vou usar ele um pouco acima, um pouquinho acima, do meu blush iluminado da Lubros. E os meus cílios, gente, é esse daqui, Kiss New York. Esse cílios, ele é o número 02. Ele é maravilhoso. Agora eu tô usando a máscara de cílios da Ruby Rose. É a Big Volume. Gente, é a máscara roxinha, tá? Eu adorei essa máscara. Eu só tô usando pra unir os meus cílios, os meus cílios com os cílios postivos. E passando um pouquinho nos cílios inferiores. Feito isso, acho que tá acabando, gente. Tá acabando, tá acabando. E acabou. É isso aí, pessoal. Esse é o resultado. Vocês podem fazer na maquiagem do jeito que gostar. E falta o final. Vamos conferir a transformação total. Vamos conferir a transformação total. Vamos conferir a transformação total.